Música São 15 anos vamos celebrar Vamos receber Carol Cunha! Carol! Música 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 Chega aqui Fica perto Chega junto Fica em mim Chega aqui Fica perto Chega junto Cuida de mim Deixa eu te olhar Deixa eu te namorar Deixa, deixa eu te amar Quero ficar contigo Música Você e eu Sem poder Sem poder te abraçar Me abraço a solidão E tenho medo E tenho medo de te perder Sem poder me declarar Queria te dizer Te amo Banal Mas tão difícil para mim Quero te entregar Quero te entregar Quero te entregar A minha vida Porque sozinha Tá sem graça Pra seguir Música 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 Queria te abraçar Queria te abraçar Música 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 Parceria 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 com a compositora Selma Delago Que é uma compositora Que eu venho fazendo um trabalho Que já está de sucesso Esse ano a gente já ganhou Festival de Música Carnavalesca Essa música é linda Linda Pra curtir Pra tomar uma cervejinha Está maravilhoso para relaxar e a tua voz é maravilhosa. Carol, você canta desde os 12 anos de idade. Desde os 12 anos de idade. Então, você já é professora, cantora, compositora, tem toda uma história maravilhosa com a música. E assim, para mim é uma honra te receber aqui hoje, ver seu trabalho. Nossa, é muito linda. A gente começou o ano com o pé direito, queria dividir uma alegria contigo. Fomos classificadas, digo fomos porque foi uma composição da compositora Selma Delaga, O Amor Sem Fim, classificada para o Festival da Canção, em Minas Gerais, em extrema. Tem muitas músicas concorrentes e foi a única classificada aqui no Maranhão. E a gente vai estar defendendo a nossa música lá em Minas, agora em agosto, 12 de agosto. Oi gente, Carol Cunha. Carol, na sua família, eu estava vendo que a sua história, você letra do poeta da Academia Maranhense de Letras, Carlos Cunha. E assim, na sua família, fora o seu avô, é uma família das artes, assim, você recebeu esse tom de Deus nessa família. Conta tudo um pouquinho. Sim, Paulinha, eu cresci ouvindo música, né, samba, colher batendo, pandeiro. Eu tenho uma tia que é escritora, jornalista, compositora, Wanda Cunha. Minha mãe canta, sempre cantou, tocou cavaquinho, piano. Meu avô, poeta, então tá no DNA mesmo. Que lindo, maravilhoso. Adorei te receber aqui. Fazendo. Quero te parabenizar. E esse clipe, ela gravou em Barreirinhas, né, um visual lindo. Olha que cenário maravilhoso. É a primeira vez na televisão, hein. Tá estreando aqui. Sério? Muito bem assistido no YouTube. Olha isso, o pessoal tá vendo. É maravilhoso. Muito bem visualizado. Quero agradecer todas as curtidas, os comentários, a galera interage com a gente. Isso incentiva a gente a continuar. E assim, que Deus te abençoe cada vez mais, que você continue a sua caminhada, que seja sempre florida. Obrigada. Essa energia linda. Para eu vim lançar mais clipes aqui. Bem, vou ficar esperando, tá? Um abraço. Obrigada, gente. Com 15 anos vamos celebrar.